Olá, bom dia! Zona Sul entrando no ar em mais um domingo. No programa de hoje você confere todos os detalhes da terceira edição do Nativa nos Bairros. Dessa vez aconteceu na Avenida Bento Gonçalves. A partir de agora, a nossa equipe mostra pra você tudo o que rolou por lá. A partir de agora, a nossa equipe mostra a sua equipe. É uma edição de sucesso. É assim que a gente pode resumir o Nativa nos Bairros. Agora, o repórter Felipe Bastos mostra pra você os melhores momentos. Uma bela tarde de domingo e a Avenida Bento Gonçalves praticamente lotada. O local foi um atrativo para as pessoas que foram prestigiar o evento da TV Nativa. Inúmeras atrações. Brinquedos infláveis para as crianças e shows para o público de todas as idades. No palco, a música tradicionalista de Sérgio Viana. Eu dou um abraço a cada um de vocês por esses eventos aqui que hoje na cidade de Pelotas tem que ter. Da integração do pessoal e a TV Nativa está de parabéns por causa disso aí. E o batidão universitário. Mostrando o ritmo que vem conquistando o público em geral. O sertanejo universitário. A gente tem o privilégio de ser praticamente um grupo único aqui na cidade de Pelotas a ser 100% sertanejo universitário, que é o ritmo do batidão. Claro, a gente dá uma diferenciada de vez em quando, toma alguma coisinha diferente, mas o que prioriza o nosso repertório é o sertanejo universitário. Na sequência, ainda passaram as bandas de pagode Sente o Clima. A gente está muito feliz com os convites da Nativa para a gente trabalhar junto nesse finalzão de ano, porque é importante a gente fazer esse tipo de evento. E a segunda vez que a gente trabalha lá na Baronesa foi muito legal. Hoje também foi bastante legal. A fila de galera para falar com a gente ali está bem grande, então isso significa que tem bastante carinho, tem bastante retribuição. E franqueza. A gente queria agradecer a oportunidade que a Nativa nos deu e a gente está sempre junto aí. A galera tem 10 anos de banda e a gente está trabalhando para isso, para embalar a galera. E é só chamar que a gente está junto. E para comandar todo o espetáculo, o apresentador do programa Saber Mais da TV Nativa, Léo Mastri. Para mim está sendo sensacional esse contato com o público, né? Realmente, é uma energia diferente do que a gente poder trabalhar na TV, fazer um programa, né? Que é aquela coisa um pouco mais fria, o contato com o público é bem diferente, está sendo sensacional. Estou gostando muito. O Nativa Nabento também reuniu torcedores e simpatizantes do futebol. Nem com a rodada decisiva e cheia de clássicos do campeonato brasileiro, o torcedor ficou em casa. Estou escutando o jogo e assistindo o show. Apesar do meu Grêmio estar perdendo, golzinho de pênalti do Colorado e duas bolas na trave do Grêmio, né? O futebol é isso aí, cara. É, aproveitar aí o showzinho bom da Nativa aí. Infelizmente, né? Não deu para o Grêmio, mas acontece, acontece. A terceira edição do Nativa do Bairro nos reuniu centenas de pessoas aqui na Avenida Medo Gonçalves. Esta foi a última edição deste ano, que pretende continuar em 2012, percorrendo os principais bairros da cidade de Pelotas. O verão, tu sabe como é que é, né? O pessoal vai todo para o Laranjal, quer aproveitar na praia. Então, nada mais justo e coerente de nós fazer a quarta edição lá para o Laranjal. Todos que colaboraram com este evento e continuam colaborando e cada vez mais se engajando neste projeto, com certeza vai ser uma quarta edição mais um sucesso do que já vem acontecendo aí. No final, a TV Nativa sortiu alguns prêmios para o seu telespectador. É a emissora da integração regional, chegando cada vez mais próxima do seu público. Sempre me encontrei ilusão, e isso que eu não gosto de sortear, sabe? Não tem sorte. Nunca tinha tirado nada. Não tem sorte, mas hoje foi totalmente o contrário. Então, só a TV Nativa na sua casa agora. Só a TV Nativa. Vamos para um breve intervalo. Já já tem mais Zona Sul. Tchau. 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 Tchau.